Uma fruta de aspecto exótico, cheia de escamas, roxa, amarela, verde, grande ou pequena. Essa é a pitaia, de origem mexicana, também conhecida como fruta do dragão, produzida por um cacto, que precisa de muita luz e calor, o que não falta aqui em Goiás. E é justamente pelo clima que a produção aqui no estado tem ganhado cada vez mais espaço. Olha isso, gente. Olha a pigmentação dessa fruta. Parece que eu passei lip tint, ó. Hum, muito bom. O clima seco e quente favorece a produção da fruta, seja para venda ou para consumo próprio, como é o caso do seu Itamar Suíta, que nos recebe de braços abertos, todo orgulhoso, para mostrar a beleza da sua plantação. Essa é a primeira vez que uma equipe de TV entra na chacra, onde ele e a família passam boa parte do tempo. Nós vamos para essa parte reservada aqui na chacra, onde estão plantados os pés de pitaia. Isso é Itamar, uma variedade muito grande, né? A gente está vendo aqui, tem de todo tipo e de todo tamanho. Tem, aqui tem várias qualidades, que eu falo a verdade, eu misturei as, eu nem sei de falar essa aqui é de tal país, essa aqui é de tal país, eu tenho uns cinco países diferentes aqui. Esse pé aqui mesmo, ele tem uma variedade amarela, sem espinho, e da branca, que no caso ela é vermelha, mas por dentro ela é branca. Esse pé aqui é assim, né? Está misturada as duas. Tem muita gente que diz que a pitaia é uma fruta sem graça, sem muito gosto, mas o seu Itamar estava me dizendo que é porque você nunca comeu dessa pitaia aqui. Ela é verde, parece que inclusive não madurou ainda, mas ela já está pronta para colheita. Está no ponto, essa aí, aqui, a de lá está no ponto de colheita. E ela é da flor roxa, a diferença dela com as outras, que as outras é da flor amarela, e essa aqui é da flor roxa. É a mais doce que eu já comi até hoje. O senhor tem uma ideia de qual é a variedade que o senhor tem aqui hoje? Não tem, porque lá em Quirinapa eu tinha umas 15 variedades, eu tinha até anotado numa agenda lá, mas depois eu perdi essa agenda e eu trouxe muda para cá, então eu peguei aleatoriamente lá e eu não sei quantas variedades eu tenho na moto, pena, não umas 5, 6, eu tenho certeza que tem. Esse pé aqui mesmo veio de Minas Gerais, é isso? Veio, a muda veio de Minas Gerais. Eu fiquei sabendo que quem gosta de fazer a colheita mesmo é o seu Itamar, porque tem um negócio aí que ele não gosta que faça de jeito algum. Com certeza, é ele mesmo, até porque ele tem um ciúme danado desse pés de pitaia. Ele que gosta de fazer a colheita para não estragar as folhas, o pé ou até mesmo a pitaia, né? Então eu quero saber, e o pessoal de casa também, se a senhora vai passar para nós essa receita do mousse. Ou é segredo de família? É, segredo de família, mas tem muita gente que faz mais ou menos parecido, né? Pode compartilhar. É, sim, é uma receita simples, né? E fica muito saborosa quando termina, né? De fazer. Olha, pitaias colhidas, inclusive estão aqui, olha, na bancada. Olha que coisa mais linda, essa fruta realmente, ela é impressionante. E agora, ela vai ensinar a gente a fazer aqui o mousse de pitaia. É a primeira vez que eu escuto falar isso, hein, dona Sueli? Então, a gente tentou aí desenvolver, né? Como a gente já faz mousse de outras frutas, aí a gente tentou desenvolver, sim, o mousse de pitaia. Vamos começar, então, pelos ingredientes. O pessoal de casa pode pegar papel e caneta ou anota aí no telefone, fica mais fácil ainda. Primeiro ingrediente mais importante, a pitaia. A pitaia. E por sinal, ela tá... Tá linda, linda, linda. Além disso... Tá uma pitaia, vamos usar um envelope de gelatina sem sabor, uma xícara e meia de leite em pó, uma caixa de creme de leite, um limão e vamos usar cinco colheres de água quente. E também vamos usar pra decoração folhas de hortelã. E depois também vamos decorar com a raspa de limão. Tô vendo aqui que o limão tá cortado, você vai espremer aqui, é o suco do limão. O suco do limão, isso. Então agora, ingredientes anotados, o próximo passo é... É... mexer tudo a massa aí pra transformar, né, no mousse. Como é que faz o corte aqui da pitaia? Tira essa casca, essas escamas aqui e pica, corta ela, como é que faz? Então, a gente vai colocar ela aqui e faz a... a gente corta ela em quatro partes. Aí a gente vai tirando, né, a massa. Então vamos lá? Vamos lá. Olha, e agora a dona Sueli tava me explicando aqui uma coisa que é super interessante. É o jeito de tirar mesmo a fruta da casca, né? Não é com a colher. Não, porque quando você tira com a colher, você perde muito a polpa dela, né? Então se você corta ela em quatro partes e tira, abre a casca, ó, você vai aproveitar completamente a polpa. E não desperdiça nada. E não desperdiça nada, ó. Tô vendo que a senhora já tá colocando a fruta aqui dentro do liquidificador. Já misturou todos os ingredientes aqui nessa vasilha. Agora coloca ali dentro também e o processo agora é bater. Bater. Vamos misturar, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para fazer a decoração das taças, a senhora vai usar o quê? Então, eu vou usar a raspa de limão, vou usar também a folhinha de hortelã e vou usar uma pitaia branca, para dar aquele contraste, né? Olha, a nossa receita ficou pronta, na verdade, a minha não, né? A sua receita ficou pronta, dona Sueli, e está aqui, olha. Olha, pela cara, eu já estou me sentindo conquistado, chega da água na boca. Toda vez é assim? Toda vez é assim. E vou te contar, não sobra nada, viu? Olha, eu estou vendo também que tem aqui as pitaias, e tem branca, e a vermelha, a roxa, essa cor bem escura aí. Tem amarela. Tem amarela. Seu Itamar, essa daqui, que parece estar verde, mas está madura, é a que o senhor falou que é a mais docinha. É, vocês vão provar e vai me falar qual que é a mais doce. Eu até preferia que vocês provassem a vermelha, a amarela, para depois virar verde, porque aí você vai saber qual que é a mais doce mesmo, né? Eu experimentei as quatro pitaias, a branca, a verde, a amarela e a roxa, e na minha opinião, eu vou de acordo com o senhor, viu? A verde aqui, não tem comparação, é a mais gostosa, é a que tem mais sabor. Vamos experimentar um oce. Vocês me acompanham? Então vamos lá. Excelente. E uma outra coisa que eu percebi, são a raspinha, né? A casca do limão aqui por cima, que faz toda a diferença e dá um toque especial. Dá um toque especial, aquele saborzinho, né? Olha, muito obrigado por terem me recebido aqui, por ter recebido o pessoal de casa, ensinado essa receita, contado para a gente, senhor Itamar, como é que de verdade se planta uma pitaias, se cultiva essa fruta, que é tão rara, mas que tem ganhado espaço aqui no estado, né? Muito, está aumentando muito. A pessoa que vem aqui, eu dou as mudas e eles plantam e depois muitos agradecem, porque realmente a produção está ficando muito grande aqui no Goiás.